E aí galera, novamente aqui galera com vocês para mais um vídeo, um vídeo especial hoje galera, trazendo aqui uma das caixas mais famosas do mundo, a BEW, a Bowers & Wilkins, para quem nunca tinha ouvido falar, é uma das caixas aí há meio século, uma das marcas mais top do mundo, tá? Segundo um amigo meu, que temos um dos maiores estúdios aqui do sul do país, a K7 Produções, ele passou a informação para mim que essas caixas foram as caixas que os Beatles na época da gravação lá em Liverpool, eram as caixas que compunham o estúdio deles lá, então assim, são caixas aí há mais de meio século no topo da lista das mais tops do mundo, é mundo hein galera, é mundo, 100 watts cada uma, né? 100 watts, elas são em 8 ohms, tanto as frontais aqui que são falantes de 6, né? Falantes de 6, como as falantes de 4, todas 8 ohms e 100 watts cada uma, tá? São, elas falam as frequências baixas da grave legal, até depois do final aqui eu vou colocar um grave nas caixas, agora eu não deixei para não distorcer aqui a nossa filmagem, né? Mas no final eu vou colocar grave aqui para vocês verem, está ligado no receiver de 120 watts, né? Um receiver aqui muito potente da Pioneer, e então assim, não tem muita coisa que ficar testando, né? Elas estão, são as caixas praticamente novas, essa de baixo aqui, as frontais, é, o modelo dela é a DM601S3, né? E a de cima é a LCR3, né? São modelos, né? É, diferentes, né? Então assim, eu quero mostrar depois lá atrás, os bornes delas, é coisa de outro mundo, né galera? Isso aqui é coisa de inglês, né? Então, até vou mostrar agora, vamos lá. Vamos lá, vamos mostrar para vocês. As caixas são novas, galera, são zeros. Olha que coisa mais linda aqui, ó. De repente você quiser, de repente, interligar aqui com outra caixa, não precisa fazer nenhuma gambiarra, né? É só usar os bornes de baixo aí. Aí o modelo dela, ó. DM601S3, ali ó. Cadê o ontem? Tá o homens aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó. Ali, galera, ó. 100 watts, 8 ohms. Beleza? Olha a outra. Essa aqui dá para ver melhor, olha lá. 100 watts em 8 ohms. Chique, né galera? Show de bola. Essa central aqui, ó. Olha lá. Também ela é S3, ó. 100 watts, 8 ohms. Ela tem um duto aqui, ó. Na parte traseira, né? As frontais tem o duto na frente. Olha o amadeiramento. São caixas novas, viu galera? Novas. Caixas que estavam numa sala, que sempre esteve numa sala de uma pessoa só. Com o maior cuidado. Lindas, lindas mesmo. Tirei a tela para ficar mais, né? Para vocês poderem ver, né? O falante e o agudo. O que eu percebi é que esses agudos aqui, eles falam médio-agudo. Ele é como se fosse um drive, né? Então assim, ele não fala só agudo. Ele fala, fala mesmo. Fala o médio e fala o agudo. É tecnologia, né galera? Não sei como é que é por dentro. Não tenho nem curiosidade de abri-la. Ele está tudo intacta. São caixas muito novas mesmo. As telas novas, tá? E antes de colocar as telas aqui, que eu falei para vocês aí, vou dar um grave aqui para vocês verem o falante batendo, beleza? Antes disso aí galera, antes de colocar o grave aqui, galera, se inscreva no canal galera. Se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Muitas coisas tops virão aí pela frente, tá? Então assim que a gente postar, vocês já recebem as notificações. E curte os vídeos aí, né galera? Né? Dá para curtir legal. Vamos lá? E vou, tem mais uma. Vou dar gás nelas, tá? Vou dar um gás legal. Isso aqui não tem tamanho de caixa não. É 100 watts cada uma, tá? Tem caixas grandes aí. Precisa ser grandes para dar 100 watts. Essa não, o grave dela, dá a impressão que são falantes de 12 polegadas batendo. Show? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu colocar um grave agora. Vai distorcer um pouquinho a gravação, mas... Galera do céu, é som demais. É outro mundo, viu galera? É outro mundo, tá? É outro mundo. O pessoal que gosta de caixas aí, esquece de tamanho de caixa, tá? Esquece, tá? Esquece desse negócio de caixão na geladeira. Isso aí já foi. Galera, é isso aqui, ó. É qualidade, é marca, é coisas... Coisas internacionais aí que... Quando a gente pega um produto desse, a gente vê a diferença... A diferença que é... Show, galera! Ó, dá a venda, tá? Quem tiver interesse em... Em... Em possuir umas PW, tá? Pra colocar no teu som aí, tá? Tá na mão. Show de bola? Então tá. Eu vou... Antes de terminar o vídeo, eu vou colocar as telas pra você ver as telas dela. Ó, as telinhas bem novinhas mesmo, ó. Muito novas mesmo, galera. Muito novas. Vou mostrar a parte de trás dela como é, ó. Então vamos lá. Vamos colocar aqui pra gente... Deixar a marca aí, estampada aí na... No vídeo, né, galera? Vamos lá. Show! Aí, galera! Show de bola! Galera! Então estamos aí, ó. Ficamos por aqui, tá? Até o próximo vídeo, tá? Quem tiver interesse... É... Procura na descrição lá. Normalmente tem o link lá para a compra. Se não tiver, entra em contato. Lá tem nosso WhatsApp também. Show de bola, galera! Então vamos lá! Vou soltar o gás agora pra gente encerrar esse vídeo. Falou, galera? Fique com Deus! Até o próximo vídeo! Falou, galera! Um abração! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL